Olá, eu sou o Newton, e o vídeo de hoje é pra você, desenvolvedor de joguinho NFT. Ai, eu tô desenvolvendo um joguinho NFT, um play to earn aqui, que vai revolucionar, que vai ser um play to earn doidão da vida e não sei o que. É o seguinte, é o seguinte, presta atenção. Não lança um jogo NFT a menos que ele esteja perfeito pra rodar. Entendeu? Lógico, é bom ter atualizações ao longo do tempo e tudo mais, ótimo. Só que essas atualizações tem que ser um bônus. Você não vai pegar um recurso essencial do jogo, essencial pra economia do jogo, e só fazer ele aparecer no jogo depois de dois meses. Você não sabe nem se o seu jogo vai durar dois meses sem esse recurso, cara. Então vamos lá, se você tá querendo desenvolver um joguinho NFT, pega o conselho do titio, pega o conselho do titio, faz um PVP. Faz um PVP. 99,9999% dos jogos que lançam não tem PVP. Os caras lançam sem PVP, falam que vai ter PVP. Quer ver o exemplo? Luna Rush. Olha lá o Luna Rush. Lançou a moeda lá, ó, 4 doll e tudo mais. O que que tem pra fazer no jogo? Jogar o PVP e farmar o token. E vocês acham que isso vai manter o jogo subindo? Vai fazer o jogo subir. O que que vai... O que que tem de queima ali no jogo? Nada. Não tem nada de queima no jogo. Nossa. Estou tão surpreso da moeda estar caindo abaixo de um dólar. Nossa, lancei um jogo que não tem um sistema de queima. Lancei um jogo que não tem um sistema PVP que faz as pessoas competirem pelo token. Ao invés de só clicar os botãozinhos e ganhar dinheiro. É sério? É sério que vocês, desenvolvedores de joguinhos NFT, acham que... Foda-se. Vocês vão ser o próximo X-Infinity e vocês não precisam nem de uma competição. Ou nem de um sistema pra fazer o joguinho funcionar. Entendeu? E tipo assim, eu não tô pegando como exemplo nada, assim. Ah, entrei no Luna e tudo mais. Ah, já peguei o ROI no Luna. Tô de boa, tô tranquilinho, entendeu? Mas... O que me irrita é a burrice de todo mundo. Sei lá, cara. Os caras fazem o jogo. Ah, vou fazer um jogo NFT aqui. Eu não sei nem como que eu vou fazer um jogo NFT. Eu vou fazer uns bichinhos. Os bichinhos vão clicar. Aí vou dar token pro povo. Aí eu vou ganhar dinheiro. Mano... Tem que ser muito burro pra achar que fica fazendo essa merda. O tempo inteiro. Ah, vou fazer uma pirâmide aqui. Aí vai todo mundo entrar. E aí nós vai ganhar dinheiro e tudo mais. O jogo vai ficar da hora. Porque todo mundo já sabe que é uma pirâmide. Todo mundo... Ó, presta atenção, gente. Já foi. Não é novidade mais. Jogo NFT, Play to Earn. Não é novidade mais. Entendeu? Todo mundo sabe como é que funciona. Todo mundo sabe que se não pegar ROI na primeira semana, vai tomar no cu. Então se vocês não lançarem jogos com sistema de PVP, principalmente competição pra conseguir mais token, isso incentiva as pessoas a investirem mais no jogo. Se vocês não fizerem isso, se vocês não colocarem sistema de queima de token pra manter o token dentro do jogo, pras pessoas não sacarem tanto assim o token. E lógico, ao menos no tempo que vocês mantêm aí uma proposta de retorno legal, pode ser um retorno rápido, mas não precisa ser tão rápido, né? O Space Crypto ali, ele tá ouvindo a comunidade. Outra coisa importante, ouçam a comunidade de vocês. Mas, cara, vamos parar de ser burro? Sério, sério. Vamos parar de ser jumento? Pega, ah, olha aqui, eu joguei o Play to Earn que eu tô fazendo. Aí você compra o NFT, aí você clica no botãozinho e no outro dia você clica no botãozinho de novo, e todo dia você clica no botãozinho e você vai ganhar token. Mano, para. Para. O jogo de vocês não vai durar nem um mês, entendeu? O Space Crypto mal lançou ali, eu botei a cara no Space Crypto mesmo. O Space Crypto mal lançou, já tá tendo que colocar o sistema de saque lá de 5 pra 1. Graças a Deus eles tão fazendo isso, pelo menos, né? Que o jogo não morre de vez. Mas eu já tô fazendo isso porque tá vendo que se todo mundo sacar, não tem nem como pagar a galera. Então vocês vão fazer o quê? Vocês têm que, vocês têm que pensar, entendeu? Vocês querem fazer um joguinho pra ganhar dinheiro, pegadinha de trouxa? Faz. Faz. Mas não vai funcionar mais. Eu acho que já tá todo mundo assim, sabe, cansado. Pelo amor de Deus. O bombe. Por que que o bombe chegou a 8 dólares? Hype. Puro hype. Você acha que você vai ser outro bombe da vida? Você acha que você vai conseguir o mesmo hype que o bombe conseguiu? Pelo amor de Deus, né, gente? Se conseguir, parabéns pra você, mas depois vai tudo pro fundo do poço de novo. Então assim, faz joguinho decente, tá? Nem que não tenha marketplace, cara. Foda-se. Se não tem marketplace e tem como você, sei lá, não precisa de marketplace, entendeu? Às vezes o marketplace mais atrapalha que ajuda. Mas faz um sistema ali pra manter a galera querendo jogar e não obrigando as pessoas terem que ficar no jogo durante dois meses porque elas não pegaram o ROE no tempo que era previsto, né? Isso aí é uma desgraça. Isso aí desanima qualquer um e ninguém vai falar bem do projeto de vocês. Então é o seguinte. Quer fazer um joguinho? Faz um joguinho. Pensa no tempo do ROE, ok? Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar muito incentivo pras pessoas quererem reinvestir no jogo ao mesmo tempo que elas podem, caso queiram, sacar os tokens e realizar o lucro delas sem aguardar muito tempo pra isso. Até porque muitas vezes as pessoas vão fazer o quê? Vão investir, vão tirar o dinheiro primeiro e depois que elas já tiraram o ROE delas elas vão até reinvestir no jogo se o jogo de vocês for legal, entendeu? Foi o que eu fiz com o X e eu não me sinto a vontade de fazer isso com nenhum outro jogo na minha vida, entendeu? Fiz isso no Luna Rush porque já era lucro do próprio jogo também. Então, assim, vamos parar de ser burro? Vai, me contrata pra equipe aí, me chama de conselheiro pro joguinho de vocês mas vamos parar de fazer joguinho lixo? Vai, vamos parar de fazer lançamentinho bosta que vocês estão fazendo porque puta que páreo, que bando de lançamentinho ruim que tá aparecendo aqui pra gente, hein? É isso, família. Comunidade, comunidade. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. Eu quero muito pedir ajuda, comentário e tudo mais, like, tudo, tudo, tudo isso porque o canal, por ser X-Infinite, muito X-Infinite, tá caindo muito X-Infinite, tem muita gente que, infelizmente, no exato momento não tá muito de acordo, né? Não tá gostando muito de ficar vendo conteúdo sobre o jogo. Então, eu também desanimei um pouco de fazer vídeo ultimamente, tá? Então, acho que tudo juntou e aí eu tô perdendo muito alcance, principalmente nas lives, né? E eu queria pedir pra vocês aí me darem esse help, ok? E outra coisa muito importante sobre o ex é que eu vou dar coach gratuito puramente pra fazer vídeo. Olha que coisa maravilhosa. Vocês vão ganhar coach do Sr. New Team lá no meu Discord. Não vai ser bem um coach, eu vou juntar todo mundo numa sala, a gente vai ficar... A gente vai ver alguma pessoa jogar, a gente vai ficar trocando ideia e ensinando essa pessoa sobre essas coisas também. Enfim, é isso, né? Papai, amo vocês. Por favor, desenvolvedores, de qualquer jogo NFT que vocês estão querendo fazer, vamos pensar um pouco, vai? Vamos pensar um pouco, vamos tentar pelo menos disfarçar que vocês estão criando um projeto porque vocês realmente querem criar um joguinho revolucionário, né? Ao invés de pegar dinheiro dos outros. Mas enfim, papai, amo vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. E eu fui. Ih, eu cliquei no botão errado. Agora eu fui.